Então que através da arte podem espicaçar ideias, despertar consciências. Hoje trazem um tema que atravessa o tempo e não podia ser mais atual. O próximo momento é da Joana e do Daniel. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Joana e Daniel Cuca? Olá! Sei que estás a partilhar opiniões com o Manuel. Se quiseres continuar eu falo aqui um bocadinho... Não, estou a brincar. Eles trouxeram um novo tema para esta coreografia. Ficou explícito? Foi muito... Sim, também estou curiosa com isso. Deixa-me só dizer... Foi muito diferente da audição. E foi tão bom como a audição, ok? Foi completamente diferente as emoções de uma atuação e de outra. Isso já é bom porque faz de vocês... Quer dizer, não fazem só sempre a mesma coisa, não é? E isso é um ponto positivo. Mas fica confusa com a história. Água, fogo... Não, não, não. Eu acho que devo explicar vocês. Sim, a nossa coreografia é sobre o assédio sexual. É eu a tentar fugir e a... Tentar fugir, mas ao mesmo tempo. Tentar ensinar-lhe que está errado. É mais ou menos isso. E eles trazem também temas sempre fortes. E pronto, nós não conseguimos perceber exatamente a história, mas conseguimos perceber que havia um tema muito forte aqui e que vocês os dois contavam essa história com muita paixão e com muita força. Vocês têm uma grande cumplicidade. Embora eu me recorde que vocês só tinham dançado a primeira vez na audição, não era? Exatamente. Que é incrível. Portanto, aqui será, não sei, a segunda vez ao vivo. Pronto. O que é incrível, porque vocês realmente são um par. Vocês encontraram-se por alguma razão maior, porque já havia esta cumplicidade. E o que é que eu posso dizer? Eu adorei, foi muito bom. Parabéns. Obrigado. Daniel, onde é que gostariam de chegar com um par de bailarinos? Dançar com a Joana, para mim, foi uma benção, porque nós nem sempre temos a oportunidade de receber um sim na vida. e quando recebemos um sim de uma bailarina como ela, é sempre ótimo. Mas tu também és um grande bailarino, não é? Sim, sim. E olha, deixa-me dizer mais uma coisa. A Joana brilhou mais na primeira e hoje ele brilhou tanto ou mais que a Joana. O que é espetacular. A sério. Parabéns. É verdade, às vezes é mais a mulher que brilha. O homem não brilha tanto. Ajuda a brilhar, não é? Sim, o homem apoia. E aqui não, ele hoje brilhou também. Faz equilibrado. Muito parabéns também por isso. Joana, queres retribuir o gesto, não sei? Ao teu par. Como eu disse há bocado, dançar com o Daniel é um desafio, mas é uma honra porque ele é um dos melhores bailarinos que eu conheço e é um dos meus melhores amigos, por isso não há nada mais a dizer. Avancemos então. Sofia. Foi, foi mais uma vez uma atuação extraordinária carregada de emoção, carregada de expressividade. Eu também não tinha chegado precisamente à mensagem da história, mas era óbvio que era quase uma batalha épica entre os elementos, o vosso uso também das cores, a forma como tudo foi montado, resultou muito, muito bem. E acho que realmente vocês têm uma química extraordinária. e conseguem contar histórias, porque muitas vezes a mim o que me falta é mesmo a expressão a nível facial, é nos grandes bailarinos que vêm aqui e fazem coisas extraordinárias. A mim falta isto. E vocês têm tudo, têm o pacote completo. Estão de parabéns. Obrigada. Olá, Pedro. Eu vou ser sincero, eu acho que a minha história passou bem. Logo a primeira parte do consentimento, que é um assunto muito atual, não é? Eu fiquei logo, deu logo para perceber essa parte, porque ele entrou no teu espaço, entrou, achou que tu eras, não sei, que podia fazer o que queria, e não, ainda por cima, tu fazes um taradão muito bem, mano, tu fazes muito bem, é uma técnica, por isso é que brilhaste tanto como ela. Corta, edita de novo. Não, ele estava numa personagem. Está tudo bem. Não é? É uma expressão. O Daniel agora é o Daniel, mas há bocado era o taradão, o assediador, o... Não, eu achei que a mensagem passou, é uma mensagem muito atual, porque a nossa sociedade está a debater esse assunto cada vez mais, do consentimento, do que é que pode fazer o papel do homem e da mulher, e eu acho que vocês pegaram nesse tema. O que é curioso é que, hoje, tivemos dois exemplos de danças de salão, mas completamente fora do que nós estamos à espera. Nós estamos habituados a ver a dança de salão, uma coisa muito técnica, com os elementos e aquilo tudo, e agora vocês chegam aqui e contam histórias, e passam mensagens, quer vocês, quer os primeiros concorrentes. E com expressões faciais muito mais naturalistas. É, e é uma coisa que eu sei que a Sofia gosta muito, é quando há isto. Quando não há isto, ela não gosta. E vocês têm isto. E eu acho que, quando se tem isto, é pá, vai ser outro nível. Isto com isto, é diferente de sem isto. E é isto, é que é isto. Não, tiveram muito bem, achei que a mensagem foi muito forte, para mim passou perfeitamente, e tiveram muito equilibrados os dois, que não aconteceu na primeira. Pá, gostei muito. Obrigada. Posso só dizer uma coisa muito rápida. Tive que ser muito rápida. É só para dizer que o nosso objetivo a estar aqui, não sabemos se será a última vez, obviamente, mas que o nosso objetivo é sem dúvida mostrar a este país que muitas vezes não podem fechar os olhos a situações destas, e que normalmente acontece mais vezes do que aquelas que nós pensamos. portanto, por favor, tenham atenção a isto. Obrigado. Mesmo. Obrigada por esta mensagem tão sentida. Avancemos, avancemos. Manel. Vamos lá aligerar isto, pô. Vocês são tão novos. Aliás... Foi óbvio. Olha, eu tinha dito na audição que vocês não são nada convencionais, de facto, o Tocha já mencionou isso, esta coisa da dança de salão, o tcha-tcha-tcha, rumba, o jive, não sei o que é isto, vocês vão muito para além disto, quer dizer, a dança de salão, por isto, se evoluiu muito, não só vimos isso com o primeiro par, como vimos isso agora com vocês, isto vai muito para além disso, e a vossa apresentação, de facto, foi muito boa, muito agradável, e vocês são, já o tinham mostrado na audição, e hoje mostraram novamente que são dois belíssimos bailarinos, e que há entre vocês, de facto, uma complicidade notável, muitos parabéns. Obrigada, Manuel, obrigado ao nosso júri, agora sim, avançamos aí em casa, tem um papel muito importante, votar, 760-10-2006, é o número que vai dar alegria à Joana e ao Daniel, apenas quem ficar entre os mais votados tem a possibilidade de seguir diretamente para a final, por isso, ligue 760-10-2006, para votar na Joana e no Daniel. E aí, a Joana e ao Daniel, Obrigado.